E aí pessoal, o Correio Noir foi convidado para cobrir a terceira edição da Meia Maratona do Glaciar que aconteceu em El Calafate, que fica na província de Santa Cruz, na Argentina. Essa paisagem que você está vendo é o caminho para o Parque Nacional dos Glaciares. Esse é o Lago Argentino, o maior do país. Que visual, né? Bom, e a gente chegou aí na entrada do Parque Nacional Los Glaciares. E vou mostrar para vocês aí o ingresso que a gente usa para entrar no parque. Todo mundo tem que pagar uma taxa. Esse é o famoso Glaciar Perito Moreno. E esse aí sou eu, com muito frio, claro. O pessoal começando a ter centros da prova e tem um cara muito flexível. Dá uma olhada aí. Bom, a Meia Maratona dos Glaciares tem, obviamente, 21 quilômetros, mas também tem uma prova participativa de 10 quilômetros. E foi dada a largada. Vamos ver de cima. Olha aí de novo o Perito Moreno ao fundo. Demais, cara. Demais. Olha, essa prova não é moleza, não. Tem várias subidas e descidas o tempo todo. Então, se você for para lá, você tem que estar bem preparado, viu? Não é para brincar, não. Você tinha brasileiro, ó. Você não viu um cara passando com a camisa da Lusa? Olha, esse ano não estava tão frio como nas edições anteriores, que teve chuva e neve. Aliás, na primeira edição, o topo das montanhas ao fundo ali, estavam todos com neve. Olha o Perito Moreno no fundo de novo. Bom, agora a gente foi chegando no pessoal um pouco mais rápido, né? Só um ritmo bom aí, né? E olha só o Adriano Bastos aí. Opa, não é ele, não. Bom, esse é o pelotão que estava liderando a prova, né? E logo depois ficou só com dois atletas, né? O Martins Temanano Tcheno, que é o cara com boné, e o Edgardo Gonzalez, né? Você viu que o pessoal estava bem animado também com esse visual, meu. Foi difícil não ficar triste, né? A prova, bom, ela foi acirrada até o final, né? Você vai ver, a gente está voltando aí para a Projeto. E foi muito disputado. E o Edgardo Gonzalez acabou levando a melhor, né? Ele venceu com 1,1329, né? Olha aí, chegando, tal. Agora, esse é o grande detalhe da prova. Os 800 metros finais são uma subida muito forte. Não pense que esse pessoal que eu estou filmando é um pessoal lento, não. A subida é forte demais mesmo. Mas, por outro lado, né? Termina uma subidinha lá, você parte para o Abraço, né? Que tem uma pequena descida. E você vai ver que todo mundo chega com uma faixa ali. Você sente o gostinho da vitória, né? E dá uma olhada, quem estava ali do lado da chegada? Olha o Perito Moreno de novo ali, ó. Uau! Muito legal. Demais esse lugar. Bom, eu conversei com alguns brasileiros que estiveram lá. E todos foram unânimes em dizer que a prova é linda e difícil ao mesmo tempo. Mas que vale muito, muito, muito a pena. Se você quer ter mais informações sobre a meia dos glaciares, você vai lá em www.maratondelglaciar.com E é isso aí. O Corrida no Ar fica por aqui. Depois vai ter um programa só com a parte turística dessa prova.